Bom dia, crianças! Hoje, quarta-feira, dia 25 de novembro, né? E hoje a Tia Fabiola veio aqui para conversar um pouquinho com vocês. Hoje nós nem iremos fazer a atividade desse vídeo, nós iremos conversar sobre a nossa provinha, iremos fazer uma revisão, tá certo? Os conteúdos que irão cair na provinha de ciência, ok? Então vamos lá! O primeiro assunto é a nossa alimentação. Vamos falar um pouco sobre a nossa alimentação. Será que a nossa alimentação é saudável? Então vamos lá! Pega o seu livro de ciência e abre na página 53. A Tia vai fazer a leitura para a gente relembrar um pouco esse conteúdo, tá certo? Para crescer de maneira saudável, é preciso ter uma alimentação balanceada, com uma variedade de alimentos e de preferência nos horários certos. A boa alimentação dá energia para o trabalho, para o estudo e até para as brincadeiras. Os alimentos são ricos em nutrientes, pois contêm proteínas, vitaminas e sais minerais. Essas riquezas tão necessárias à nossa vida têm a sua origem na própria natureza, certo? Aí a Tia vai dar alguns exemplos das origens dos alimentos. origem animal. O ovo, a carne, o leite são exemplos de alimentos de origem animal, ou seja, aquele alimento que é retirado do animalzinho, né? Um exemplo, o ovo. O ovo vem da galinha, então o ovo é um alimento de origem animal, ok? Nós temos também o alimento de origem vegetal. A tia gosta sempre de falar, porque fica mais fácil de você entender que alimentos de origem vegetal são aqueles alimentos que vêm nas plantinhas, tá certo? Para você não esquecer, ó, as frutas, as verduras, os legumes, são exemplos de alimentos de origem vegetal. E agora alimentos de origem mineral. Temos a água e o sal de cozinha são ricos em substâncias minerais, muito importantes para o nosso corpo, certo? A água completa a nossa alimentação. Ela é essencial para a vida, pois purifica e hidrata o organismo, ok? Agora nós iremos para a página 56. Na página 56, nós iremos falar sobre higiene e saúde. Isso mesmo, higiene e saúde. Para conseguirmos realizar as atividades do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia, como brincar, praticar esportes e a escola, entre outros, precisamos estar saudáveis. E a manutenção da nossa saúde depende de atitudes simples, como os bons hábitos de higiene. A higiene tem seus aspectos individuais e sociais. Quando estamos cuidando de nós mesmos, estamos praticando a higiene individual. Tomar banho, cortar as unhas, pentear os cabelos, né, são formas de cuidar da nossa higiene pessoal. O nosso corpo trabalha o tempo todo e fica doente se não cuidarmos bem dele, ok? Aí nós tínhamos aí vários exemplos de higiene, ó. Tomar banho todos os dias, escovar bem os dentes, beber água sempre filtrada ou fervida, né? Temos também, gente, um exemplo aí de higiene bucal. Após nos alimentarmos, pequenos pedaços de comida ficam em nossa boca, né? Principalmente entre os dentes. Esses restos de alimentos podem causar cáries. Então tá aí a importância de escovar bem os dentes, né? Que é pra não criar cárie, não prejudicar, né? Na nossa boquinha, ok? Aí o último assunto. A tecnologia no nosso dia a dia, certo? Tia vai dar exemplos, ó. Com o passar do tempo, o homem foi criando ferramentas e equipamentos capazes de realizar tarefas que facilitam a vida. Os objetos que utilizamos hoje são bem diferentes dos aparelhos do tempo dos nossos avós. Antes da... Aí tem um exemplo aí, ó. Antes da invenção do fogão, os alimentos eram, inclusive, em forno, a base de lenha, gente. No tempo da vovó, nem o fogão a gás existia, certo? Encurtando a distância. É incrível como a tecnologia transforma os meios de comunicação, facilitando o contato entre as pessoas. Hoje, jovens, adultos e idosos já manipulam computadores, notebook, tablets e celulares. Graças a essas ferramentas, tchê, é possível apenas com alguns cliques realizar uma chamada de vídeo e se comunicar com outra pessoa que está lá no outro lado do planeta, não é verdade? Temos também na escola. Na escola, equipamento moderno já permitem o acesso e a internet e o armazenamento de uma grande quantidade de informações que facilitam o aprendizado. O aprendizado. Essa aqui eu tinha falando para vocês, explicando para vocês, gravando um vídeo para vocês, tirando a dúvida de vocês, né? Isso é um exemplo de tecnologia. Antigamente, nem existia os celulares com câmeras, não existia. O celular, a única coisa que mandava era ligava ou fazia ou mandava uma mensagem, uma mensagem de texto, tá certo? Aí, a tia também preparou uma revisão de história. Só que essa revisão, com perguntas e respostas, a tia vai colocar no grupo, postar no grupo, para você exercitar, né? A sua aprendizagem, ok? Essa foi a nossa revisão de ciências. Tenham todos um bom dia. Já, já te volto com mais uma revisão.